Boni Colchões, Enxovais, é onde a gente está nesse momento para falar gente de novidade, para falar de qualidade, para falar também de diversas opções que você encontra aqui. Yuri já vai mostrando para a gente esses kits cobre leito, olha só que bacana, olha a costura, olha a estampa, olha o conforto e qualidade que você encontra aqui na Boni Colchões. Juntamente com isso o pessoal aqui da Boni preparou também esses jogos de lençol lindíssimos, olha a estampa também gente, uma costura toda diferenciada, uma espécie de bordado, olha só, diversas opções também na parte de estampa, inclusive na parte do toque também que é espetacular. E olha só, vamos voltar a parte dos kits cobre leito, está vendo uma outra opção aqui? Tem diversas opções em tamanhos também, solteiro, casal, queen e king, inclusive além dessa lindíssima parte de estampa que você está vendo, tem também essa que está super bonitinha para a sua filhinha, para o quarto aí de solteiro do seu filho, com certeza, é uma opção super bacana e muito mais você encontra na Boni Colchões e agora a gente vai para a loja 2 conferir diversas promoções e vem comigo! Estamos aqui na loja 2 da Boni Colchões abrindo esse mês de março com diversas promoções que ó, é de cair o queixo, é espetacular. E a gente já começa com esse colchão Ecoflex, olha que lindo gente, olha que estampa maravilhosa, o conforto então não precisa nem falar, de 33 apenas 540 reais, está barato e facilitado ainda, ou em 10 vezes sem juros de apenas 54 reais, gente, um colchão de toda a qualidade e conforto que você precisa. E aqui na loja 2 da Boni Colchões você já sabe, olha só que loja ampla, diversas opções em cabeceiras, tem também as novidades, as poltronas do papai, olha só o conforto e a qualidade que você encontra aqui. Vamos falar de mais promoção para não resumir o que eu vou falar, olha isso aqui gente, olha esse colchão Castor, maravilhoso, gostou né? É um box Castor Queen Size, apenas 1.190 reais, está barato, vamos facilitar? Vamos, 10 vezes sem juros de 119 reais, gente, está barato demais, preço fantástico, é muito barato mesmo, uma imensa quantidade de modelos em molas e espuma, venha conferir como o Yuri está mostrando, olha as opções mais do que bacana que você encontra aqui na Boni Colchões, olha que loja ampla, está precisando de uma cabeceira, diversos modelos você encontra aqui, além também de travesseiros e muito mais. Endereço e telefone na tela para você que ainda não conhece a Boni Colchões, não perde tempo, vem correndo conferir. Endereço e telefone na tela para você que ainda não conhece a Boni Colchões.